Então, Noster me perguntou ali. Quando poderíamos manter a segurança e pegar peanuts? Pegar alguma coisa na Layer 1? Não, na Layer 1, desenhando a Layer 1, apenas o minerador recebe, tá? Na Lightning, por que que recebe? Porque você tá executando um trabalho. Você tá fazendo um trabalho de pegar satoshis do seu lado do canal e mandar esse satoshis pro outro lado do canal, de alguém, né? Você tá fazendo essa transferência, então você tá executando um trabalho. Por esse trabalho que sua máquina, que está ligada 24 horas por dia, consumindo energia, utilizando o seu know-how pra manter balanceado e todo esse trabalho que você tem pra manter o canal da Lightning aberto e balanceado e centralizado, centralizado não, desculpa. Com um nível de centralidade muito bom pra poder encurtar os caminhos dentro da Lightning, você cobra, tá? Então, você, na Lightning Network, você não faz validação e você não... nada. Você não sabe, você tá só pegando satoshis de um lado e colocando num outro... mandando pra outro lado, que ele não ia fazer naturalmente. Então, por isso que você tá trabalhando na Lightning. Por isso, você cobra um FII, que é baixinho, tá? É baixinho. E dá um baita de um trabalho. E as pessoas, erroneamente, acham que podem ficar ricas com isso. Não é essa a intenção. Dá muito... Cara, pra quem quer mesmo ganhar dinheiro com a Lightning Network, é trabalho full-time, tá? É trabalho full-time. Robistas... Robistas não ganham dinheiro com a Lightning. Desculpa aí, mas não é bem assim como é vendido no mercado, tá? Não é bem assim, não. Não existe essa magia. Não existe essa magia. O que o pessoal faz é vender liquidez. Ah, você tem um monte de satoshi parado de um lado, você vai lá e vende liquidez pra abrir canal com alguém. É assim que a galera aí cobra. Cobra um ágil em cima do valor. E aí consegue levantar algum dinheirinho extra, tá? Fazer uns 5% aí, 7% e tal. É não muito mais que isso, tá? Então, não tem magia. Não tem magia. Não tem trabalho, tá? Tem alguém propondo? Não, não tem. Porque realmente na Layer 1, o desenho da Layer 1, é através do processo de mineração. Tanto é que rodar nós do Bitcoin não recompensam. Não recompensa. Zero. Quem faz, faz altruisticamente pra ajudar a rede. Então, não tem recompensa. Eu faço. Por que que eu faço? Porque me ajuda também. Não só pensando em ajudar a rede. Isso me ajuda. Me ajuda com o quê? Eu quero ter uma fonte fidedigna de informação sobre o que tá acontecendo na rede do Bitcoin. Então, eu olho pro meu próprio nó. Quero rodar meu nó da Lightning? Tenho meu nó Bitcoin pra prover informações pro meu nó Lightning, né? Então, isso me ajuda. E meu nó Lightning, obviamente. Um Satoshizinho que ele roteia, um Fizinho que eu recebo, eu tô feliz lá. Tá? Mas, cara, é pouco. Não vai ficar rico com isso, tá? Se você quiser ganhar um dinheiro com isso, aí você tem que escolher trabalhar, muito provavelmente, full time. e só ficar orquestrando e arrumando seu server, seu nó ao nível de centralidade. Por que o que acontece? Você subiu seus canais hoje, seus canais estão roteando maravilhosamente bem. Maravilhosamente. Mas aí vai alguém que tem uma velocidade de internet melhor. E o cara sobe um... Vou ter que continuar olhando a rede pra abrir um novo canal que possa interceptar as transações que o cara tá fazendo e fazer com que elas passem por dentro do meu nó. Aliás, do meu canal. Saca? Então, é um trabalho de gato e rato contínuo. Contínuo. Não, é um trabalho que, ah, coloquei. Ô, beleza. Tô ganhando aqui. É renda passiva. Não é renda passiva. Se você deixar ele parado, alguém vai subir canais que vão ter uma performance melhor que os seus. e aí a rede vai parar de passar, trafegar por dentro dos seus canais por conta de custo, por conta de performance, de velocidade, que a rede fica monitorando isso o tempo todo. O que a rede quer? A rede quer performance, que é a melhor performance pelo menor custo. Aí você tá cobrando um X porque você tá conectado num canal que cobra Y de você, certo? Alguém vai abrir um canal que faz essa mesma rota por um preço menor. Vai sair o Satoshi pela rede dele, pela rota dele. Às vezes ele tá cobrando a mesma coisa, só que a performance de internet dele é melhor que a sua. A rede vai calcular, vai ver que a performance da internet, a latência dele é menor, vai mandar por ele, não por você. Porque a rede da Lightning, ela quer sempre, tem que levar a consideração, a melhor performance pelo menor preço. E como preço e performance podem ser alterados na rede, na dinâmica da rede, a rede é viva. Pode ser que o que você abrir de canais hoje não seja os melhores canais amanhã, tá? E você vai ter que refazer tudo de novo. E pra isso tem custo. Você vai fechar canal? Tem custo? Eu tenho um canal inativo que tá há ano inativo. Só que se o maluco não fechar, eu não vou fechar. Não vou perder esse Satoshi do fechamento. Ele que... Eu não vou fazer isso agora, né? Tá lá, tá inativo. Devia fechar o canal, mas não vou, porque eu sou muquinha. Tem a esperança de que um dia esse cara volte e aí conhece usar o canal de novo, tá? Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL